Oi, gente! Eu tô muito animada e muito empolgada pra esse vídeo, porque hoje nós vamos bater papo sobre moda e estilo. Vai ser uma Ana Responde só sobre esse tema, só sobre roupas, acessórios, estilo, o meu estilo, as minhas roupas, os meus looks, os looks de vocês, as dúvidas de vocês. Enfim, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E eu tô bem animada pra bater esse papo com vocês, porque é um tema que eu amo, só que ele fica mais nas entrelinhas do meu conteúdo, né? Não sei se vocês já repararam. Aqui no canal não tem nenhum quadro específico sobre isso, nenhum tema, assim, nenhum vídeo específico nesse formato, né? Assim, pra falar só sobre moda e estilo. Mas eu sempre tô falando, né? Porque quando eu dou dicas de penteados, eu sempre dou dicas de acessório, e aí, querendo ou não, a gente já entra nessa questão de moda e estilo. Nos vlogs também, eu tô sempre compartilhando os meus looks. Lá no Instagram tem muito vídeo de look, muito look em foto, no feed. Enfim, é um tema que eu amo, mas que às vezes eu acabo não falando tanto, bem focado, assim, aqui no YouTube. Então hoje eu tô super empolgada. Vocês mandaram muitas perguntas boas. Sério, eu tava aqui dando uma olhada rapidinho. Tem muita pergunta legal. E aí, eu até quero aproveitar esse vídeo pra já jogar uma ideia, assim, né? Pra deixar uma deixa de, quem sabe, a gente criar um quadro em relação à moda e estilo aqui no canal. Mas eu quero saber de vocês também, né? Se vocês iriam achar legal, em qual formato vocês gostariam. Talvez fazer um quadro de looks da semana, e eu sempre tô mostrando pra vocês os looks que eu tô usando. Fazendo, tipo, um vlog, sabe? Mostrando os looks, enfim. Ou até mesmo vídeos, assim, respondendo perguntas. E aí eu vou mostrando inspirações do Pinterest, vou dando dicas, vou falando mais sobre o meu estilo. Enfim, não sei quais ideias aí vocês têm também. Me contem aqui nos comentários, que quem sabe a gente pode pensar num quadro, assim, aqui pro canal. Mas se você acha melhor não, fala, não, Ana, eu acho que não tem necessidade. Traz só esse tipo de vídeo aqui uma vez ou outra. E tá ótimo. Me conta aqui também. Então, vamos lá. Nossa, tem muita pergunta legal. Coloração pessoal pode ser feita online? Que é aquele teste pra você saber qual a sua cartela de cores. Inclusive, a minha é a cartela Outono Profundo. Esse look não está na minha cartela, essas cores. Mas eu não uso só as cores da minha cartela. Eu uso outras também. E aí, no caso, eu foco em maquiagem que tem a ver com a minha cartela. Então, batom que esteja ali no tom pra valorizar. Enfim. Mas a coloração pessoal pode ser feita online, desde que o profissional que você vá fazer, saiba fazer esse procedimento, saiba fazer esse atendimento online. Então, tem que ter uma formação específica pra isso. Eu sei que a Célia Leite faz, se chama Pitaco de Cores, ela faz online. E ela é super assertiva, tanto que antes de eu fazer a minha análise de coloração pessoal, pessoalmente, né, com a Mirella, aqui o Naí, que também é incrível, a Célia já tinha dado esse Pitaco. Ela falou, eu acho que a sua cartela é Outono Profundo, sem nem fazer a análise profunda. Então, ela realmente tem esse olhar bem apurado. E eu sei que as mentoradas dela também aprendem a fazer online. Então, a Tayane, que tem me ajudado com a montagem dos looks, também sabe atender online e fazer a coloração online. Aí, depende do profissional. Porque, realmente, se a profissional não souber fazer online, não vai dar certo, né? Realmente, pode ser que dê ruim. Então, realmente, tem que ser um profissional que esteja treinado pra isso. Onde você compra seus vestidos para amamentação? Gente, roupa para amamentação, roupa para gestação, roupas específicas pra isso. Eu gosto da loja Agora Sou Mãe, da marca Agora Sou Mãe. Eu fiz parceria com eles na gestação do Biel. Usei muito, ainda tem vários looks aqui. Com certeza, vou usar agora, nessa segunda gravidez. Então, essa é uma loja, né, uma marca que é focada nisso e que eu gosto bastante. Eu acho que as roupas são estilosas, são confortáveis, ficam bonitas. Mas, no geral, eu não fico focando também só em lojas de amamentação, só em lojas pra mães, pra gestantes. Porque a gente sabe que tem muita roupa bonita em lojas que não são focadas pra isso. Mas a roupa dá pra usar pra amamentar. Por exemplo, roupa de botão, roupa que é transpassada, roupa que é de lastex, né? Tipo aquele elástico, assim, que você consegue puxar. Ou até mesmo uma blusa comum, assim, ó. Essa daqui é uma blusa comum. E aí, o que você pode fazer? Você levanta ela, às vezes coloca uma regatinha por baixo, vai amamentar, coloca uma fralda, um pano pra cobrir. E beleza, sabe? Eu não fico também muito focada nisso. O que o Gabriel acha do seu estilo? Pergunto, porque o meu marido critica o meu. Essa pergunta aqui é um pouco, assim, um pouco pessoal, né? Assim, ela tá relatando um problema dela. Que aí, talvez tenha até uma raiz mais profunda que ela precise resolver ali. Mas eu não vou entrar a fundo nisso. Mas eu vou responder a pergunta que ela fez, né? O que o Gabriel acha do meu estilo. E ele gosta muito, gente. Eu achei interessante essa pergunta. Porque muito do que eu uso, ele vai dando pitaco, ele vai dando dica. E eu lembro que na gestação do Biel, eu tava com muita dificuldade de montar os looks grávidas, sabe? Às vezes eu achava que nada ficava legal e tudo mais. E ele me ajudou muito. Ele dava muito pitaco bom, assim. Ele falava, não, acho que se você colocar isso... E eu vejo muitas mulheres falando que os maridos também são assim. Então, quando é assim, é ótimo, né? Que eles vão nos ajudando. Então, ele gosta muito do meu estilo. E foi ele que me ajudou muito também a construir um pouco do meu estilo. Porque teve uma época que eu fui passando por umas mudanças. Só que aí, acabava que às vezes eu caía ou muito num estilo um pouco infantil. Muito frufruzinho, muita, sabe? Muita coisinha, assim, muito menininha. Ou eu ia pra talvez uma imagem de mais velha. Uma idade que ainda não era minha, sabe? Assim, uma imagem um pouco... Talvez um pouco, como que eu posso dizer? Muito de senhora, sabe? Uma imagem não muito jovial. Então, o Gabriel me ajudou a não ir pra esses extremos, assim. Conseguir passar uma imagem mais descontraída, mais jovial, mais estilosa. Então, eu vejo que de uns tempos pra cá, vocês falam que muitos dos meus looks estão mais estilosos. Estão mais descontraídos. Estão... Que tem essa mistura, né? De um estilo elegante, mas um estilo jovial e descontraído também. E o Gabriel me ajudou muito com isso também. Então, ele falava, vai, coloca um tênis. Joga uma camisa por cima. Faz um coque. Bota um acessório. Ele sempre ia dando umas... Jogava umas ideias, assim. Que me ajudou muito. Então, eu vejo que muitos de vocês falam que os maridos ajudou. E isso é muito legal. Então, ele sim gosta do meu estilo. E ele sempre vai dando pitaca. Quando ele não gosta, ele fala mesmo. Ele é bem sincero. Tem uns vestidos, assim, que eu tenho que ele fala, não gosto. Às vezes, eu continuo usando. Às vezes, eu olho e falo, é, realmente não tava... Não tava valorizando. Então, ele vai... Ele é bem sincero. Muito sincero mesmo. Então, me ajuda bastante. Onde costuma comprar suas peças? Eu lembro que antes de casar ainda, quando eu morava lá na casa dos meus pais, eu fiz um vídeo fazendo um tour pelo meu guarda-roupa e dando dicas de lojas, de marcas. Esse vídeo não é muito atual. Já deve ter mais de dois anos que eu gravei. Mas, ainda assim, eu recomendo, porque tem muita marca legal lá, muita loja legal que eu indico pra vocês. Eu vou experimentando os looks, vou falando os nomes das lojas e tem muita dica boa. Mas, assim, eu não me prendo muito somente a marcas, a lojas específicas. Eu sou do tipo que, se eu vi uma coisa que eu gostei, eu vou comprar, eu vou aderir ali, se faz o meu estilo, se faz parte de quem eu sou, independentemente da marca. Então, tem muitas lojas aqui da minha cidade que vendem multimarcas e que eu compro e que, às vezes, eu não vou saber, assim, a marca específica, sabe? Eu nem reparo a marca. Mas, assim, falando de algumas lojas, de algumas marcas específicas que eu gosto bastante, vamos lá. Eu gosto muito da Estela Mares. Vocês sabem, né? Assim, sou fanzona da marca. O acabamento é simplesmente impecável. Tem vestidos, saias maravilhosas e agora blusas também, né? Já tem um tempo que eles estão com essa produção de blusas, camisas. Eu sou, assim, apaixonada. Eu sou fanzona. Tem a Príncipeça, que é uma loja que eu fiz parceria um tempo atrás. E, assim, é sensacional. Eu sou completamente apaixonada também pela marca. Zara, eu gosto bastante. E aí, tem essas lojas de departamento que, vez ou outra, eu também vou dando uma garimpada. Então, C&A, Riachuelo, Marisa, Renner, enfim. E, ah, Pernambucanas aqui, o Nair também tem. Eu já comprei algumas coisas, assim. Mas tem que garimpar também, porque, dependendo da peça, a qualidade não é tão boa, assim. A durabilidade da peça não é tão boa. Então, eu gosto de lojas de fast fashion, mas eu sempre tenho que analisar se vai valer a pena pela questão do... a longo prazo, né? Por exemplo, os vestidos da Estela Mares, que eu tenho já há bastante tempo. Eles estão novinhos. Os mais antigos ainda estão novinhos, sabe? Então, isso é algo que eu gosto bastante. Enfim, tem várias que eu gosto. O que eu recomendo é que vocês entrem lá no meu Instagram, no Destaque de Looks, e também na hashtag LookNalídia. Que aí vocês vão ver, né, as lojas que eu vou marcando nas peças, nos looks. Como identificar meu estilo? Há um passo a passo pra se encontrar nesse sentido? Sim, gente. Eu lembro que a Célia me deu uma consultoria pra eu entender mais o meu estilo. A Tayane, que é uma mentorada dela também, fez um processo assim comigo, né? Várias perguntas, um questionário. E me ajudou muito a descobrir o meu estilo. Então, tem várias coisas, várias perguntas que você pode se fazer. Várias técnicas pra você descobrir o seu estilo. Vou dar algumas dicas aleatórias aqui que você pode fazer no seu dia a dia pra tentar se conhecer mais. Não é basicamente o procedimento, né? Tudo que elas fazem. Mas eu vou jogando algumas dicas que talvez podem ajudar vocês. Então, criar uma pasta no Pinterest, 30 looks que você gosta. 30 looks que você bate o olho e fala, eu super usaria esse look. Usaria tudo que tá aqui. E aí, depois de selecionar esses 30 looks, você vai ver o que é padrão entre eles. Então, o que que se repete mais? É uma textura? É uma cor? É um tipo de peça? Ah, é muita calça? É muita saia? Ou é muita alfaiataria? Ou é muito tecido fluido? Estampas? Ou são roupas mais lisas? E aí, você vai descobrindo aquilo que você mais gosta. E aí, se de repente você bateu o olho naquilo lá que você usaria, mas você percebe que não é o que você gostaria de usar, né? Porque às vezes a gente tá usando algo, mas não é o que a gente gostaria. E aí, você pode ir criando novas pastas do tipo, coisas que eu não tenho, que eu não uso ainda, mas que eu gostaria de usar. E aí, você vai entender o que que tem ali de diferente. Então, ah, eu vi aqui que tem mais, lá, tem mais composições com coletes, com blazers, tem sobreposição com uma camisa e uma outra blusa por cima. Então, traz um estilo mais diferente. Tem mix de estampas, tem mais acessórios. Você vai descobrindo o que que tem ali de diferente e que você ainda não implementou no seu estilo. Outra coisa também que ajuda muito é você descobrir características da sua personalidade e como elas podem ser transparecidas nos seus looks. Isso foi muito a Célia também que me ensinou e, gente, mudou a minha vida. Então, eu lembro que eu comentei com ela, assim, ah, eu sou, sempre fui muito sonhadora, muito criativa, mas ao mesmo tempo, eu gosto das coisas mais organizadas, mais alinhadas. Eu sou mais, assim, rígida com algumas coisas. É, ao mesmo tempo, eu tenho algo, assim, de ser mais dramática, mais profunda, né, de me aprofundar mais nas coisas. Enfim, fui compartilhando com ela algumas coisas da minha personalidade. E aí, ela foi me falando, olha, pra pessoas que são mais sonhadoras, provavelmente elas vão gostar de tecidos fluidos, de peças que têm movimento, que têm caimento. E aí, eu lembrei que eu sou, assim, apaixonada por vestidos, né, por tecidos de crepe, tecidos que são mais fluidos. Eu gosto muito de fazer misturas de cores, né. Eu tinha dificuldade de fazer, mas quando eu fui aprendendo, eu fui me encontrando muito nessas misturas de cores. Que tem bastante ligação com essa questão do lado mais criativo. Então, colocar estampas também, fazer algum mix de estampas com cores. Enfim, outra coisa que eu falei com a Célia, né, é que eu gosto muito de me aprofundar nas coisas, de estudar, de entender, de buscar o meu crescimento, o meu amadurecimento, ter essa parte mais... Eu gosto de buscar mais essas coisas mais sérias. Não sérias no sentido ruim, mas eu digo, assim, coisas mais profundas, né. Eu gosto de buscar essa questão da maturidade, de, né, me tornar a minha melhor versão. E aí, tem muita peça mais lisa, peça de alfaiataria, que passa uma imagem assim, peças com linhas retas e tudo mais. E aí, é só a gente ir fazendo um mix desses vários elementos. Uma coisa que eu aprendi, tudo que é mais circular, traz mais feminilidade, mais envolvimento. E tudo que é mais reto, que é mais quadrado, que é mais uma linha reta mesmo, traz mais seriedade, mais firmeza. Então, o meu cabelo, ele já passa isso, né, que ele é todo cheio de círculos. Então, ele já passa essa imagem, talvez mais envolvente, mais feminina, talvez um pouco mais delicada, né. Ela falou, o seu rosto tem muitos círculos. Foi até a Julia Ziliotto, quando eu fiz uma análise do meu rosto, ela comentou, assim, que eu tenho vários círculos. Então, isso acaba passando essa imagem mais feminina, talvez essa sensação de acessibilidade, né, de cativar um pouco mais. E aí, quando eu quero trazer um impacto a mais, trazer algo mais sério, mais profundo, talvez mais dramático, mais sério, no bom sentido, eu posso mesclar essas duas coisas. Então, eu posso fazer um penteado mais partido no meio, mais alinhado, mais boi lambeu. E colocar um brinco redondo, colocar um brinco de argola, colocar uma peça diferente. E a gente vai mesclando, sabe? Então, nossa, descobrir essas coisas, ao contrário do que muita gente pensa, né, que vai te limitar, que vai te prender, é muito pelo contrário. Você expande, assim, o seu imaginário, porque você começa a usar as coisas a seu favor. Porque é inevitável, as pessoas vão pensar algo da sua imagem. E claro que a gente não tá se arrumando somente pro que os outros vão pensar. Mas a gente quer que os outros enxerguem quem a gente, de fato, é, né? Então, se essas coisas não estão bem alinhadas, a gente não consegue passar quem a gente é. Se eu sou uma pessoa super expansiva, extrovertida, mas, na minha imagem, eu passo uma aparência, assim, fechada, uma aparência que não é tão acessível, ninguém vai chegar pra conversar, pra criar uma amizade. Então, a nossa imagem, ela tem que ser coerente com quem a gente é. Isso é libertador, é maravilhoso. Nossa, por isso que eu amo falar sobre isso, sabe? Porque vai muito além de aparência. Tem a ver com tudo que eu falo aqui, né? Com personalidade, com autoestima, com o nosso estilo de vida, com a gente se conhecer. Então, outra dica pra vocês se conhecendo também, né? Conhecer o seu estilo, é você buscar referências. Então, fazer uma lista de pessoas que tem um estilo que você gosta. Então, ah, eu gosto do estilo de fulana, ciclana. Pode ser, sei lá, influenciadoras, atrizes, qualquer pessoa, assim, cantoras, personagens. Vai anotando, assim, uma lista de pessoas, amigas, pessoas conhecidas. Você gosta do estilo que você se identifica e aí você vai perceber o que tem em comum ali entre elas. E você pode buscar se inspirar. Quais peças de roupa você considera coringa? Então, eu até que eu não foco muito nisso, porque eu acho que talvez o que é coringa pra mim pode não ser pra você, né? Se você tem talvez um estilo mais expansivo, se você gosta muito de cores, não adianta eu falar que uma calça preta alfaiataria é coringa pra você. Porque talvez você não vai usar. Talvez uma saia estampada vai ser mais coringa pra você. Porque aí naquela estampa ali que tem três cores, você consegue usar, né? Sei lá, se é uma estampa de flor que tem rosa, lilás e branco. Aí você consegue usar essa saia com a blusa rosa, com a blusa lilás, com a blusa branca, com a blusa azul, sabe? Você consegue criar vários looks. Então, às vezes, o que é coringa pra mim não vai ser coringa pra você. Mas, claro, ainda assim, tem algumas coisas que são mais universais, né? A dica que eu dou é investir, sei lá, numa boa calça alfaiataria. Eu gosto de calça alfaiataria preta, aquelas que não são muito marcadas, sabe? Que são mais folgadinhas, que ficam bem elegantes. Eu gosto de saia midi. Aí pode ser uma saia midi num tom mais neutro, né? Pode ser um preto, pode ser um off-white, pode ser talvez uma estampa que você gosta. Eu gosto muito de camisa branca. Eu sou apaixonada. Então, e não precisa ser branca, branca. Pode ser um off-white. Talvez o off-white vai ser mais coringa pra você. De blazer, blazer branco, eu uso bastante blazer preto. Vestido preto, sabe? Vestido preto que é midi, que tem a cintura de elástico e que tem botão. Eu acho que é aquele vestido que você vai usar a vida toda. Você vai usar quando tá grávida, quando estiver amamentando. Porque aí tem botão, né? E quando você tá grávida, tem elástico na cintura. Ou se você não estiver grávida, não estiver amamentando, você pode usar também em qualquer ocasião. Então eu gosto muito de vestido preto, que tem essas funcionalidades. E um tipo de peça que eu amo é macacão. E aqui entra vários tipos de macacão, né? Tem o macacão colorido, o macacão mais neutro. Eu amo macacão, eu acho que é uma peça elegante e prática de você usar, né? É uma peça só, você coloca ali e tá pronta. Você pode complementar com blazer, com casaco. Eu amo. Depois que se tornou mãe, sentiu que mudou algo no seu estilo? Sim. Na gestação, mudou muito aquela questão de que eu queria peças que cabiam à minha barriga, né? Então isso é um fato que mudou. E aí, já na gravidez, eu comecei a usar muita camisa. Então camisa que ficava um pouco mais frouxinha, que cabia à barriga. Ou a camisa aberta, com a regatinha por baixo, eu comecei a usar bastante. E continuei usando muito também na fase da amamentação, porque é super prático. E aí, eu me descobri, assim, nas camisas. Era um tipo de peça que eu não usava muito, mas que eu comecei a achar muito bonito, assim. Eu acho cara de mãe, mas ao mesmo tempo, dependendo do look, você consegue montar um look bem jovial, bem descontraído. Então, eu amei. Acho que é um tipo de peça que eu não costumava usar antes, mas que eu comecei a usar mais depois que eu me tornei mãe. Outra coisa é que eu passei a usar sapatos mais confortáveis. Por você estar ali com o bebê no colo, agora que ele tá maiorzinho, né? Fica querendo engatinhar, andar, assim. Então, o conforto nos pés conta bastante. Então, muitos dos meus sapatos que tinham até salto pequeno, eu não tenho usado muito. Eu uso quando é uma ocasião, talvez, mais formal, né? Que requer algo, assim, mais elegante. Mas, no geral, no dia a dia, eu tenho usado muito mocassim. Eu gosto de mocassim porque ele é prático de calçar, né? Você só bota ali no pé e pronto. Mocassim e mulha. Eu acho que é um dos sapatos que eu mais tenho usado depois que eu me tornei mãe. Porque são bonitos, são estilosos, são elegantes, são práticos de calçar. Porque tênis, gente. Tênis eu amo, eu gosto muito. Mas, às vezes, na correria do dia a dia, até que você calça o tênis, que você amarra ali. Tênis suja mais, né? Também, enfim. Então, eu gosto, mas eu tenho mais dificuldade de usar por causa da praticidade. Então, eu acabo indo sempre nos mulhes e mocassim. Amo seus looks e gostaria de me inspirar. Porém, aqui faz 40 graus como faço, socorro. Gente, seguinte. Hoje eu tô aqui com esse casaquinho porque de manhã tava mais fresco. Agora eu tô usando um ar-condicionado. Mas, assim, depois eu vou tirar e vou seguir com a blusa mais fresca. Mas o que eu quero que vocês entendam é que... Você pode estar de roupa curta, de roupa de alcinha e estar sentindo calor. Porque o que faz mais diferença é o tecido da peça. Então, talvez o problema não esteja especificamente nos looks, nas roupas em si. No modelo das roupas. Mas no tecido e na forma que você tá usando. Então, aqui o Nair também é bem quente. Só que eu gosto de investir em tecidos que são leves. Então, eu gosto muito de viscose. Eu gosto muito de crepe. São tecidos levinhos. E, às vezes, eu fico até mais confortável do que se eu tivesse com uma regatinha colada. Porque a regatinha colada é volada ali no corpo. Fica incomodando. Então, eu prefiro muito mais um vestido que talvez vai ter uma manguinha. Mas que vai ser todo soltinho, todo fluido. E aí, eu boto um cinto. Sabe? Eu me sinto muito melhor. Fico muito mais estiloso. E calor, gente. Se for pra sentir calor, vamos ser muito sinceros. Eu nunca esqueço de uma história que eu vi uma vez que eu nunca esqueci. Ah, era um padre que tava de batina. E ele foi num mercado. Numa cidade muito quente. Tava muito calor. Tinha uma mulher lá que eu acho que tava, assim, com uma roupa... Provavelmente, era uma roupa mais curta, né? Alcinha e tudo mais. Enfim, né? E aí, ela tava sentindo muito calor. E ela... Nossa, que calor. Que calor. Aí, ela perguntou pra esse padre, né? Ela falou... Padre, mas o senhor não tá sentindo calor? Aí, ele falou... Tô. E perguntou pra ela... E você? Tá? E ela... Eu tô também muito calor. Então, entendi que, assim... A roupa, às vezes, não vai fazer toda a diferença, né? Claro, gente. Claro. Se você bota uma blusa de manga comprida com tecido grosso, você vai sentir calor. Se você bota uma manguinha com tecido de tricô, você vai sentir calor. Se você bota uma regatinha muito colada no corpo, você vai sentir calor. Então, os segredos são os tecidos, sabe? E a forma como aquela peça fica no seu corpo. Então, muitas mulheres amam usar calça jeans. Eu gosto também. Inclusive, hoje, eu estou aqui de calça jeans. Ó, tô de calça jeans. Porque hoje não tá um dia tão quente. Mas, assim, tem muita mulher que só usa calça jeans o ano inteiro. E, às vezes, tá aquele calorão. E ela tá com a calça jeans, assim, bem justa, com aquele tecido bem estruturado. E, às vezes, coloca uma regatinha naquela tentativa de ficar mais fresca. E não fica, gente. Porque o look tá todo grudado no corpo. O jeans, ele cola, né? Assim, mesmo se for mais frouxinho igual o meu, faz calor. Então, eu sempre falo que eu não gosto muito de jeans. Às vezes, não é nem por causa do modelo da peça. Mas, por causa do calor mesmo, do desconforto. Principalmente naquela região ali. Nós que somos mulheres, a gente sabe. Incomoda. Então, eu sou fã dos vestidos, das saias. Também por causa disso. Porque me deixa muito mais confortável, gente. Eu acho muito mais confortável usar um vestido fluido, com tecido leve. Pode ser de alcinha. Eu gosto de vestido de alcinha. Eu uso. Pode ser de manguinha também, enfim. Mas que seja um tecido leve, que seja um tecido fluido. Prefiro uma peça, assim, mil vezes do que um short que vai ficar ali apertando, sabe? Às vezes, vai ficar até pegando ali na região. Entende? Então, assim, vai muito do tipo da peça mesmo, sabe? Você pode usar looks parecidos com os meus, se inspirar. E adaptando, pensando sempre no tecido que você tá usando. Então, aqui o Nair também é muito quente. Nos dias mais quentes, eu uso tecidos bem levinhos. Peças mais fluidas, que não ficam muito coladas. Que não ficam apertando muito. Gente, isso faz toda a diferença. E eu vou ser bem sincera pra vocês. Depois que eu mudei o meu estilo, assim. Que eu comecei a focar mais em peças mais fluidas, assim, sabe? Mais saias, mais vestidos. E calças também, né? Eu gosto muito de usar calça. Como eu falei, hoje eu tô usando. Quando eu comecei a mudar mais, assim, o meu estilo. Eu passei a ficar muito mais confortável. Eu passei a sentir muito menos calor. Porque eu fui aprendendo mesmo como usar determinadas peças, sabe? Então, sério. Até fazendo aqui, recapitulando. Eu lembrei, assim. Que eu passei a ter muito mais conforto. A passar muito menos calor com as roupas que eu uso hoje, sabe? Então, é tudo questão de tecido, de modelo. Enfim. Tudo isso daí que eu falei com vocês. Teve uma pergunta aqui. Que eu achei engraçada. Mas que me fez, assim, refletir sobre algumas coisas. Tenho dificuldade em ser modesta. Marido fala que parece crente e velha. Aqui, de verdade, meu intuito não é entrar a fundo nesse assunto, né? Nas escolhas que cada pessoa faz. Nas escolhas que ela fez. Não vou entrar a fundo nisso. Mas eu quero trazer algumas reflexões. Porque eu entendo, né? Às vezes, muitas mulheres passam por alguma mudança de estilo. E aí, às vezes, começa a ficar um pouco caricato. E aí, todo mundo começa a se vestir igual. Todo mundo com a mesma saia. Todo mundo com o mesmo vestido. E aí, fica parecendo que você tá fantasiada, sabe? Por isso que, talvez, muitos maridos não gostam. Porque parece que a mulher até perde a identidade, sabe? Ele fica pensando, gente, mas não era essa a mulher que eu conheci. Mas tem como você mudar o seu estilo. Talvez usar mais saias e vestidos, né? Se você quiser. Mas sem ficar parecendo, talvez, uma mulher mais velha. Sem ficar parecendo ter uma idade que você não tem. Ou ser uma pessoa que você não é. Realmente, às vezes, a gente pode acabar pesando muito pra esse lado, né? Isso acontece em qualquer estilo. Vamos supor, se você quer passar uma imagem mais elegante, mais séria, né? Talvez pro seu lado profissional, pra passar uma imagem assim. Se você não tomar cuidado, você vai ficar muito caricata. Vai ficar usando só blazer, só aquela coisa. Só escarpando, não sei o que, etc. E aí, se você não joga, talvez, alguns outros elementos que tenham a ver com a sua personalidade. Fica parecendo que você tá se fantasiando de um estilo específico. E não se vestindo de acordo com quem você é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é uma questão de você ficar se importando com as críticas. Porque, às vezes, você vai mudar alguma coisa no seu estilo. Independentemente de qual mudança seja, você vai ouvir críticas. Se você decidir usar uma roupa assim e assim assado, talvez você vai ouvir críticas. Se você decidir usar saia ou não sei o que, você vai ouvir críticas. Se você decidir usar blazer, talvez você vai ouvir críticas. Se você decidir usar vestido, você vai ouvir críticas. Se você decidir fazer um mix de estampas, talvez você vai ouvir críticas. Então, sempre vai ter crítica. Não é uma questão de você ficar se moldando conforme as críticas. Então, nossa, alguém falou tal coisa. Alguém falou que eu tô parecendo. Tem muito, muita gente fala isso, né? Tô parecendo uma beata. Tô parecendo uma menininha muito nova. Não importa o que as pessoas falem. Você não vai ficar se moldando conforme o que as pessoas falam. Mas conforme o que você quer. O que você tomou como decisão. Mas, tem que ter esse zelo. Tem que ter esse olhar atento. Pra não ficar parecendo que você tá fantasiada. Pra não deixar de ser quem você é. Então, uma coisa que eu prezo muito a hora que eu vou mostrar os meus looks pra vocês. Seja look com calça. Seja look com saia. Seja macacão. Seja vestido. Seja o que for. É mostrar quem eu sou. É mostrar o meu estilo. É mostrar algo que tem a ver com a minha realidade. Com o meu estilo de vida. Com a minha idade. Com quem eu sou. E de forma que fique estiloso também. Que traga, sabe? Que tenha algo interessante ali no look. Então, talvez, né? Você esteja ali pesando muito em alguma coisa. Ou se vestindo muito igual fulana, igual ciclana. Perdendo um pouco da sua personalidade. Da sua identidade. Então, é só você saber mesclar. Dá pra você usar. Por exemplo, né? Pra quem quer usar só saia, só vestido. Dá pra você usar. E continuar sendo autêntica. Continuar tendo personalidade. Eu conheço inúmeras mulheres assim. E também tem como você usar todas as peças possíveis. E ainda assim ficar parecendo uma personagem. Ficar parecendo outra pessoa. E vice-versa. Então, o segredo é você ter esse olhar atento. É você se conhecer. É você tomar cuidado pra não ir pra um estereótipo, né? Ficar algo assim muito fantasiado. Muito personagem. E buscar ser quem você é. Buscar ter leveza. Ter autenticidade. Porque isso faz toda a diferença. Então, eu sempre tento mostrar isso pra vocês. Os meus looks. Na forma como eu me visto. Claro, não é que você tem que vestir igual eu me visto. Que você tem que usar isso. Que você tem que usar aquilo. Não. Mas, pra que vocês entendam a importância disso, né? Porque a nossa imagem, ela fala. O que a gente mostra. E o que a gente não mostra. Fala muito. Então, isso pra mim é muito importante. Eu quero sempre que fique coerente com aquilo que eu sou. Com os meus valores. Com quem a Ana Lídia é, de fato, né? Pra que vocês possam olhar pra minha imagem. E conhecer um pouquinho de quem eu sou. Bom, então, joguei várias ideias. Várias dicas. Várias referências. Várias reflexões nesse vídeo. Mas agora, eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse bate-papo com esse tema, né? Se vocês querem mais vídeos. Se vocês querem, como eu falei. Talvez até um quadro voltado pra isso, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!